olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal no vídeo de hoje pessoal quero trazer pra vocês aqui a receita desse bolo de chocolate que eu acabei de tirar do forno que fica simplesmente sensacional pessoal pra vocês fazer esse bolo vocês vão precisar de 3 quartos de xícara de farinha de trigo duas xícaras de açúcar dois ovos duas colheres de chá de 12 gramas de bicarbonato de sódio uma colher de chá de 6 gramas de fermento químico 3 quartos de xícara de cacau em pó uma xícara de 240 ml de leite uma xícara de 240 ml de café quente e meia xícara de 120 ml de óleo pessoal aí você vai estar pegando todos os secos primeiros e está peneirando uma peneira depois você vai pegar o café o leite e também o óleo vai colocar aí na na sua massa vai colocar os dois ovos vai mexer isso tudo muito bem e vai levar o forno pré aquecido a 180 graus por 45 minutos e se você quiser também fazer uma calda pessoal você pode estar derretendo aí 200 gramas de chocolate meio amargo meia caixinha de creme de leite vai estar derretendo aí no microondas e jogar no seu bolo ou se você preferir você também pode fazer é um brigadeiro ou até mesmo uma calda aí com cacau eu fiz um aqui vou mostrar pra vocês a mim aqui pessoal é o seguinte eu coloquei uma xícara é de achocolatado e uma colher de sopa de cacau em pó coloquei também uma xícara de açúcar uma colher de sopa de manteiga e uma pitadinha de sal e também coloquei pessoal uma colher de sopa de amido de milho coloquei uma xícara de água mexe tudo muito bem levei ao fogo mexe até dar esse ponto aqui ó pessoal esse ponto de calda não ficar aquele aquele brigadeiro duro mas fica aqui nesse ponto aqui ó de uma caldinha mole ele tá morno ainda tá mas é esse ponto aqui que eu queria se você quiser colocar menos açúcar pessoal quiser colocar só meia xícara de açúcar é você se coloca mas é eu coloquei uma xícara e aí vai eu vou estar jogando aqui em cima do meu bolo pessoal eu vou colocar aqui é um pouquinho de coco é totalmente opcional eu vou colocar porque eu gosto mas se vocês não gostar não precisa colocar e eu vou colocar aqui no meu bolo e depois eu vou estar tirando um pedaço aqui para experimentar com vocês pessoal eu já tirei um pedaço mas coloquei tanta cobertura ó que desceu e invadiu aqui o buraquinho que eu peguei também já coloquei o coco aqui para dar um visual mais bonito e também porque eu gosto bastante olha aqui o pedaço pessoal eu vou tá aqui ó olha como que esse bolo tá ó pessoal bem molhadinho olha bem molhadinho bem chocolatudo e agora vou experimentar aqui vou falar pra vocês pessoal esse bolo ficou simplesmente sensacional então foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like compartilhe esse vídeo com amigos e familiares então pessoal eu dei aí duas alternativas de calda se você não quiser fazer caldo você não faz mais de cobertura mas se você quiser fazer se você tiver chocolate em casa você faz a ganache se você não tiver você pode aí tá pegando um achocolatado uma colher de maisena uma xícara de água uma um pouco de açúcar uma xícara de açúcar ou três colheres de açúcar ou meia xícara de açúcar como você preferir e você vai fazer aí essa calda deliciosa e vai estar colocando aí no seu bolo espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like compartilhe esse vídeo com amigos e familiares fica com deus até o próximo vídeo tchau